A chave da minha não dou em vez nenhum, é que pode errar É o que eu quero destacar, o processo tem mesmo Tá errando por que mesmo? Minha moto tá em dia, não deu papel não Recentemente circulou um vídeo nas redes sociais em que aparece a Guarda Civil Municipal da cidade de Pedreiras apreendendo uma motocicleta por estar estacionada em um local proibido e algumas pessoas reclamaram da atitude da Guarda Municipal outras pessoas acharam que o trabalho estava sendo executado de forma correta e pra saber o que realmente aconteceu nesta ação hoje eu entrevisto o secretário municipal de segurança e trânsito da cidade de Pedreiras que é o Rodrigo Açaiante pra gente saber o que realmente aconteceu nesta ocorrência Bem, o que houve realmente foi a remoção do veículo não só desse veículo que circulou esse vídeo eu tive conhecimento do vídeo na tarde de ontem mas de outros veículos também é um procedimento legal, um procedimento normal a gente rebocar os veículos que estão cometendo alguma infração no trânsito por exemplo, a de estacionamento que no caso foi a de ontem procedimento legal então não tem muito o que se falar, o que se questionar os guardas municipais viram os veículos parados e logo chamou o reboque pra vir e pra gente remover pro parte da secretaria algumas pessoas chegaram a relatar que a Guarda Municipal não tem esse poder de recolher veículos, o que diz a lei? eles tem poder a Guarda Civil Municipal é autoridade do trânsito no município tendo em vista que o nosso trânsito é um trânsito municipalizado conforme convênio feito com o DETRAN então toda autoridade em relação ao trânsito é sim da Guarda Civil Municipal da Secretaria de Segurança e Trânsito Rodrigo, outra situação que foi questionada foi a situação do reboque e também do veículo utilizado para levar a motocicleta não só ela, no caso outra que também já estava em cima do reboque o veículo, ele é locado pela Prefeitura a quem pertence ele? e ele realmente é adequado pra fazer esse tipo de serviço? sim, ele é locado a Prefeitura não disponibiliza de um veículo próprio de uma frota própria então ele é locado pra fazer quando necessário esse serviço não tem nenhum problema foi feito o reboque as motos foram colocadas em cima do reboque um reboque emplacado tudo conforme a lei manda então não tem nenhum problema inclusive hoje quando o rapaz foi fazer a liberação do veículo que foi retido eu até conversei com ele e o que a gente pede pra toda a população é que nos ajude evite estacionar em local proibido onde está regulamentado por placas e outros códigos de infração também que estão infringindo então que nos ajude para que não haja esse constrangimento igual houve ontem